Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, sabe a informação hoje? Informação do jornalista Bruno Andrade que a gente conseguiu confirmar aqui no canal Três Pontos que o Atlético conversou e tem um interesse, caso seja possível financeiramente da contratação do técnico português Carlos Carvalhal. Um nome que já foi vinculado a outros clubes, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras um nome que nos últimos anos teve um trabalho de muito destaque no Braga e de Portugal e a intenção de vir aqui nesse vídeo é a gente trocar uma ideia de como as ideias do Carlos Carvalhal naturalmente se encaixariam no elenco do Atlético posicionamento de jogadores, como ataca, como defende pra gente entender melhor Faz sentido a contratação do Carlos Carvalhal? Não faz sentido a contratação do Carlos Carvalhal? Eu já quero deixar minha opinião logo de início. Acho que o Atlético acerta muito tentando fugir do óbvio Não sei se o Carlos Carvalhal vai ser o técnico do Atlético porque a realidade financeira ela vai em algum momento ter um choque ali. A pedida do Carlos Carvalhal é consideravelmente maior do que a pedida que o Cuca fez e quanto o Cuca ganhava que já era o maior salário da história do clube atlético paranaense. Então tem todo porém, mas acho interessante sair do óbvio e eu acho interessante a gente ter uma ideia que é o Atlético ele tá indo por um caminho de um treinador de jogo posicional de um treinador que vai tentar ter a bola, de um treinador que vai tentar ter protagonismo do jogo a partir do controle dele. E se você for parar pra pensar Ah, Thiago, mas o Atlético não tem o melhor elenco do Brasil pra tentar ter a bola o Atlético não tem o melhor elenco do Brasil pra tentar ter controle do jogo você tá certo no seu pensamento. Mas é importante lembrar que a partir dessa ideia de jogo que o Carlos Carvalhal teve o seu grande trabalho no Braga, que tá longe de ser o maior clube de Portugal Então mesmo num cenário de mais limitações o Carlos Carvalhal conseguiu trazer essa ideia mais fiel ao que ele acredita do jogo e isso acabou potencializando e muito aquela equipe do Braga Seguinte, rapaziada, vamos lá trocar uma ideia sobre o time E eu quero começar falando sobre como o Atlético naturalmente se defenderia não tem muito mistério não tem muita inovação, tá? Duas linhas de quatro Thiago Heleno Kaique Rocha Canob Cuejo Voltando aqui Isabelle E mais estranho Eu vou até um suposto time titular o time que eu acredito que seja o ideal hoje na minha cabeça Duas linhas de quatro O grande ponto é É um time com uma pressão muito forte no portador da bola O Braga tentava a todo momento sufocar o jogador adversário que tinha a bola Então sei lá Matheus Pereira do Cruzeiro Pega a bola aqui Vem um Vem dois Vem três Até roubar essa bola E quase que te obriga a você roubar essa bola Porque quando você vai com três jogadores Ali no portador Se ele der um passe Ele vai pegar as suas costas desprotegidas Então era uma característica muito forte desse jogo Sem bola dos times do Carlos Carvalho Um time A distribuição tática mais ou menos é assim 4-4-2 Os atacantes subiam para tentar pressionar a primeira linha de defesa A partir do momento que o time ia conseguindo empurrar o time adversário para trás Na base da pressão o time ia subindo Os volantes muito importantes para encaixar a pressão nos volantes adversários em muitos momentos Sabe Então assim Um time que tem na pressão a sua principal arma defensiva Uma marcação muito intensa Uma marcação que exige muito pela parte física dos seus jogadores Então assim O trabalho do Carlos Carvalho no Braga pelo menos Trouxe isso como base Agora como o time ataca Não tem muito mistério também Algo muito parecido com o que a gente viu No confronto contra o São Paulo Saída de 3 Thiago Heleno Kaique Rocha E Lucas Esquivel Um ponta muito aberto por um lado Um lateral muito aberto para o outro Já que o outro lateral está sendo utilizado na saída de 3 Um centroavante Aí você teria um meia Mais fixo Um ponta vindo para dentro E os dois volantes Qual a intenção Primeiro de tudo Saída 3 mais 2 É algo que é muito característico do trabalho do Carlos Carvalho Numa primeira base 3 jogadores Um pouquinho mais a frente 2 Uma característica de jogo do Carlos Carvalho Que é bem interessante Goleiro Em muitos momentos O goleiro Ele faz parte Dessa saída de bola também Sabe Então pô Ah não quer fazer a saída 3 mais 2 Vai continuar sendo uma saída 3 mais 2 Mas você pode liberar o lateral Para você ter mais gente no campo Aí a saída 3 mais 2 é utilizada com o goleiro Se eu não me engano era até o goleiro brasileiro Matheus Que fazia muito essa saída de bola Mas costuma ser uma saída de 3 mais 2 E qual a intenção Girar a bola aqui 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 A partir do momento que a bola entra no meio campo Troca de passes rápidos O time tenta interagir Se conectar o mais rápido possível Para quê? Para ter a posse de bola Mas para ter também Um ritmo de circulação de bola Um pouco mais acelerado A bola chega aqui Fernandinho Eric Garobis A pele Mas a intenção É estar sempre acelerando Com os pontas Principalmente Então Assim É um jogo Que em alguns momentos Pode até ser mais cadenciado Mas é sempre a cadência Pensando acelerar Cadência Pensando acelerar Cadência Pensando Em acelerar o jogo Muita movimentação Algo que o time Costuma fazer também É baixar Para atrair o adversário Para atacar o espaço Ou seja Usar essa armadilha O centroavante Sendo uma peça Muito importante Para o pivô A partir do momento Que você tem ali Uma troca de passes Mais rápida Uma circulação De bola mais rápida Você consegue acelerar Essa bola em profundidade Então Não é um time lento É um time que sempre É estimulado A ser agressivo A estar atacando espaço Um time que Pelo que eu pude perceber Tem nesse primeiro volante Uma peça muito importante Para essa saída de pressão Já que a ideia É fazer a bola Chegar mais rápido Nessa zona de meio campo O volante É muito importante Para toca-passa Toca-passa Movimenta a bola Atrai alguns outros jogadores Faz com que A saída de bola Seja uma saída dinâmica O camisa 10 É muito importante Para flutuar entre linha Porque a partir do momento Porque a bola Chega nos volantes rápido A intenção é fazer Essa bola chegar Entre linha Então acho que o Zapele Veria também Um papel muito importante Ali na construção Da equipe É mais ou menos isso Que eu trago para vocês Ah Tiago Mas e se o Carlos Carvalhal Não aceitar a proposta Do Atlético Por que você está Fazendo esse vídeo Cara eu estou fazendo Esse vídeo Para a gente entender também Não só O que o Carlos Carvalhal Ele pode contribuir Mas o perfil de técnico Que o Atlético quer O perfil de técnico Que o Atlético quer Parece ser bem diferente Do que por exemplo Era o Cuca Era o Turra Era o Filipão Nas devidas proporções O Atlético está procurando Muito mais um jogo Que a gente teve Na sua maioria Junto ao Wesley Carvalhal Um jogo de posse Um jogo de controle Um jogo onde o meio campo É um setor Muito protagonista E o Carlos Carvalhal Pode entregar isso? Pode entregar isso Outros treinadores Podem entregar também? Outros treinadores Podem entregar também Então a gente está Indo para um caminho Que é Um jogo diferente Do que a gente Teve com o Cuca Um jogo que a gente Tentou ter com o Osório E eu acho que é um jogo Que combina muito Com esse elenco Se a gente tem Uma boa notícia Nesse cenário Como um todo É um jogo que combina Muito mais Com esse elenco Beleza pessoal? Espero que tenham gostado Do conteúdo Tentei ser simples Porque a gente não sabe Se ele vai chegar Caso ele chegue A gente acaba Se aprofundando mais Mas no final das contas É interessante A gente ter essa percepção Do que a diretoria Está buscando Se a diretoria Sai de um Carlos Carvalhal Para um jogo De transição forte Pode ter certeza Que a gente vai dar porrada E muita porrada Por aqui Forte abraço Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau